Beber cachaça lá no botequim Com meus amigos eu não posso mais É só eu colocar o pé pra fora Não dá meia hora Ela vem atrás Fica mexendo na minha carteira Bisbilhotando no meu celular Tudo que faço ela desconfia Até minha sombra quer investigar Ela é doente e apaixonada Eu sou do tipo tranqueira demais Ela conserta minha vida errada Tem amor de sobra e não sabe o que faz Esse ciúme é um pé no saco Mas mesmo assim não deixo de te amar Se eu perder o amor dessa louca Não vou achar outra pra me aguentar Beber cachaça lá no botequim Com meus amigos eu não posso mais É só eu colocar o pé pra fora Não dá meia hora Ela vem atrás Fica mexendo na minha carteira Bisbilhotando no meu celular Tudo que faço ela desconfia Até minha sombra quer investigar Ela é doente e apaixonada Ela é doente e apaixonada Eu sou do tipo tranqueira demais Ela conserta minha vida errada Tem amor de sobra e não sabe o que faz Esse ciúme é um pé no saco Mas mesmo assim não deixo de te amar Se eu perder o amor dessa louca Não vou achar outra pra me aguentar Se eu perder o amor dessa louca Não vou achar outra pra me aguentar